Música Nós estamos aqui com o Ricardo Guirinha, editor... GanaBara.inho E também organizador do NSX Rio Não é cara? E, Ricardo, como é que surgiu essa ideia de organizar um evento desse? Quando a gente começou a acessar a internet, isso, em 1995, eu comecei a ter acesso à internet, antes, aliás, eu comecei em 93, eu comecei a ter contato com a comunidade de usuários de MSX no exterior, Holanda, Europa, em geral. E eu comecei a ver encontros, achei isso muito interessante, e também com o crescimento da lista de discussão de MSX em português, a MSX BRL, que está com 15 anos de idade hoje em dia, a gente fez contato com outras pessoas do Rio de Janeiro, e o seu endereço começava. Brasília teve um encontro primeiro, foi em 96, e a gente se encontrou eu e o Giovanni, e hoje em dia ele está aí com a gente, mas ele está morando em Campinas, e a gente resolveu organizar uma MSX, vamos fazer a primeira? Vamos. E aí foi completamente mambembre, que eram dois ferrados, desempregados, dependendo do pai, sem carro, sem nada, levando computadoras nas costas, e vamos fazer? Vamos. Montamos todo o evento em cima de uma tomada, quase botando fogo no prédio. O que rola exatamente nesse evento? O que o pessoal pode encontrar no próximo evento que tiver? Cara, o encontro de MSX acaba sendo uma grande confraternização, uma grande encontro dos amigos da turma que tem algo em comum, que é o micro. O MSX é um micro que fez parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, e acaba sendo uma grande confraternização. Claro, não é uma panela fechada, é um grupo sempre aberto e disposto a ter gente nova. Alguns vieram hoje, outros estiveram aí, participaram, viram, acharam interessante, e alguns se interessaram a voltar ao MSX, mexer com eles. Sempre tem um projeto novo, hoje, por exemplo, teve o VSU do Ricardo Azen, que é um projeto que ele já está trabalhando aos poucos, já há um bom tempo, muito amor, muito interessante, as músicas, as músicas, as músicas, o vídeo, aquilo ali, tem trabalho fantástico. Mas sempre surge alguma coisa, a gente negocia muito comigo, muita coisa em torno do MSX. A gente quer voltar, porque a gente já fez alguns eventos, voltar a ter palestras, mini palestras, alguma coisa de apresentar o que estão fazendo, o que estão se desenvolvendo. Sempre tem gente interessada, querendo saber o que se envolve, o que se faz, porque é um micro comercialmente bom. Mas é uma plataforma ótima de aprendizado, de aprendizado de eletrônica, aprendizado de hardware, de software, de programação. E é muito divertido, tem uma grande fraternidade, a comunidade sempre diz que é uma grande fraternidade, um grande grupo de amigos, enfim, ponto. A gente está sempre aberto a novos entradas. O MSX só se comunica, você vai falar um pouco já de lista, tem site, diz aí para a galera saber como é que faz. O principal site a nível de fundo é o MSX.org, o MSX só se sente. Aqui tem uma versão em português que está desatualizada, mas em português o MSX.org.br, que também está desatualizado, mas é o principal contato para a lista de discussão. Hoje em dia o principal contato é com a lista de discussão, que é a MSX.br-Suele. A lista está com 14 anos de idade. Eu falei 15 antes, mas é 14 anos. Eu tenho o nosso site, o MSX.org.br, que estão passando por uma grande reformulação, começando a botar o site em ordem. Porque todos nós gostamos, lidamos, mas sofremos um problema que todo mundo tem. Falta de tempo. Com certeza, precisamos de toda a ajuda possível. Quem puder dar uma força no que for, a gente agradece com um sorriso e dizendo muito obrigado, valeu. Seja bem-vindo à comunidade Cudela. Como é que o MSX surgiu para você, cara? Como é que você conheceu? E o que você ainda faz hoje com a MSX? Eu comecei a me interessar por informática, talvez desde pequeno, porque meu pai é analista de sistemas. Então, a cachaça que vicia vem de berço. E eu comecei a falar de computador, achei interessante, tive contato com a MSX no início, de 1986, um amigo do meu pai, e me encantei pelo micro, e meu pai junto com meu avô se juntaram para comprar e comprar um micro, um expert, uma TV fabricada pela Gradiente, uma televisão, um gravador para sete. Eu ganhei esse micro no dia 24 de maio de 1986, não esqueço, porque é próximo, é um aniversário. Dois dias depois do meu aniversário, então é fácil lembrar. Marcou, marcou minha vida de uma forma assim que não mudou. Era que adolescente, criança, era que... Tinha 200. Saindo da infância para adolescente. Então eu comecei a mexer, programar caramba, que é legal, vou mexer com esse negócio. Então no período depois da cozinha, e do início da internet, eu continuei comigo, muitos largaram vender o micro, eu continuei tendo o micro. Eu nunca deixei o experimento X. Hoje em dia eu tenho um tubo R que não veio para o evento, tenho um MSX da Philips, e estou querendo comprar um outro. Não sou colecionador. Hoje em dia eu sou professor, sou formado em matemática, sou bacharel em matemática, bem licenciado em matemática, talvez eu sou professor mesmo. Fui mestrado na área de computação, vivi nessa área, milito nessa área do ensino. Mas o MSX foi marcante, porque me ajudou muito a pensar logicamente, a desenvolver programação, raciocínio, lógico, foi muito útil para mim, e está sendo. O que eu faço hoje? Hoje em dia o MSX é hobby, então infelizmente eu não dou o tempo que ele merece. Eu acabo investindo mais tempo trabalhando no PC, mas como eu digo, o PC é trabalho, o MSX é paixão. Então, eu tenho dois PCs, dois MSX, eu tenho, gosto de dizer que eu tenho três computadores em casa, dois MSX e dois PCs que se juntar no mão que preste. Então, é mais hobby, jogar, desenvolver, programar, o projeto que o Aze demonstrou, eu estou já interessado em voltar a programar para desenvolver para ele. Basicamente isso. Não dá para você pensar hoje, infelizmente, a nível comercial, mas dá para você pensar como um hobby, uma maneira de aprendizado, uma ferramenta de educação, o qual ele foi muito usado em muitos lugares, na Rússia foi usado, ainda no final do período da União Soviética, no Japão foi usado como ferramenta educacional e várias outras coisas. E é uma fechada. A gente usa, gosta, como diz um amigo, que agora está morando em São Paulo, afinal, cara, por que você trabalha? Para comprar coisa, porque é o MSX. Para fechar, então, cara, quando é que rola os encontros, é uma vez por ano, duas vezes por ano, vamos fazer o próximo. Olha, ano passado, a gente fez, até o ano passado, a gente fazia um por ano. E esse ano, a gente decidiu mudar o foco porque a gente percebeu que ficava melhor, a gente fazer encontros menores, mas mais de um por ano. Então, o próximo vai ser, aqui no mesmo local, no SESC, no Engenho de Dentro, a princípio aqui, no dia 26 de setembro. A gente vai ter o encontro em Jaú, que é em São Paulo, que é em um feriado em novembro, deve ser no feriado de novembro, esse ano, e a gente vai, em Bando, há 10 anos que eu vou, salvo algum feriado que não dê. eu fui, acho, oito vezes ao Jaú, com quase pedi carteirinha de cidadão jaulense. Então, vai ter esse, no final do ano, a gente deve ter uma conflaternização, e a partir do ano que vem, a gente quer começar a fazer com a felicidade de um a cada três meses. Começando, provavelmente, em janeiro, janeiro, abril, julho e outubro, fazendo encontros menores, porque eu acho que, dessa forma, mais gente passa a vir. Dá um pouco mais de trabalho para a gente? Dá. deslocar toda a sua operação de logística, trazer computador, trazer micro, montar, dar um pouco mais de trabalho e dar. Mas eu acho que tem mais efeito. Então, a gente, o próximo a princípio, dia 26 de setembro, aqui no SESC do Engenho de Dentro, o nosso site, a gente está em processo de refazer o site do zero. Então, vai para essas informações lá no site, a gente vai colocar o lá. Obrigado, já te agradeço antecipadamente. Vamos estar colocando lá no site, vamos estar organizando. Vamos abrir um Twitter, já que todo mundo tem Twitter, né? Tem que ter um Twitter, ainda vão botar um Twitter também. Eu não tenho Twitter, né? Para mim não dá certo, eu sou prolixo, então ferrou. Mas eu vou abrir um Twitter agora, então do grupo, vamos colocar mais algum material, organizar o site, álbum de fotos, galeria. Os tweets que a gente tem para vender, a gente faz camisa como essa, camisa polo, com logotipo bordado, caneta, como você achar. Passar a vender pelo site também, porque é assim que a gente consegue ter renda para poder custear, pagar o aluguel do espaço, tem um tempo atrás de cobrar de entrada, não dava certo. Então a melhor maneira era a gente puxar dessa forma. Então o pessoal comprou alguma coisa, a gente fez, a gente fez cordão de cachá, camisa, camiseta, como essa azul aqui, quem tem a MSX conhece, entende, pelo menos mexeu com a MSX2, entende essa camisa. Algum material que a gente vai fazer, o nosso sozinho, a MSX Force, que vai ter uma edição em setembro, será que é uma periodicidade completamente louca? Mas vai sair. Então esse material a gente faz para a comunidade. E a gente vai estar no site, começando a vender, tudo correndo bem, dia 26 de setembro, aqui no Sesc, tem gente dentro, e espero, talvez ano que vem, em 2010, aqui ou em outros lugares, não sei, estamos com ideias. Estamos pensando em aproveitar isso e esticar esses contatos com vocês, com outros que tiveram para a gente falar, para a gente aproveitar isso de alguma forma. A gente quer deixar totalmente aberto, para a parceria, se quiser tipo, qualquer coisa no PirataCast, o Pirata vai liberar. Beleza, mais um podcast que eu preciso assinar.